Aê, 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 não tem jeito não aí, só mandando atualizado, na frente de todo mundo A gente, que faz a xeraca dela ficar toda molhadinha Ê, caralho, é assim, porra Esse é o DJ F7, só toca fumadão Ê, gente, o J, tá ligado, né, porra? Tio ganho de sangue, porra Tipo o Rugal, porra, alteradão Eu querendo transar, ela querendo fotinha Qual é a intenção, dessa novinha que é pra minha Ah tá, só se for no x-vídeo Chupando, sentando, no pau de bandido Chupando, sentando, no pau de bandido Hoje é noite paulistana e eu como bar de três Hoje é noite paulistana e eu como bar de três Na marcona e ninguém é de ninguém, aqui é só a sua vez Eu só tô sentando, só é ninguém de ninguém É só a sua vez, aqui não tem paulistana e ninguém de ninguém Quero ver a xeraca Aqui é só a sua vez, eu tô sentando, só é ninguém de ninguém É só a sua vez, aqui é só a sua vez Eu querendo transar, ela querendo fotinha Qual é a intenção, dessa novinha que é faminha Ah tá, só se for no x-vídeo Chupando, sentando, no pau de bandido Eu fudei bem pra Madone, eu fudei bem pra Madone Põe as botas, perna e sarra, mas até esqueça o nome Eu fudei bem pra Madone, eu fudei bem pra Madone Põe as botas, perna e sarra, mas até esqueça o nome Filha da puta, esse é o DJ Vicente, só toca fumadão E aí DJ Tio J, e aí Tio J, tá ligado né porra Filha de sangue porra, tipo Rugal porra, alteradão E aí DJ Vicente, só toca fumadão E aí DJ Tio J, e aí Tio J, tá ligado né porra Filha de sangue porra, tipo Rugal porra, alteradão